Não seja bem-vindo, fazendeiro consumido pela avareza e depois rejeitado pela terra, pelo céu e quem sabe o que mais, pois eu sou o Afonso Solano. E eu sou o Afonso Bem-vindo 3D, pelo amor de Deus. Claro, afinal de contas você construiu esse bunker comigo 3D? Ah, não, pelo amor de Deus, eu tenho que ser bem-vindo na minha própria residência, que agora eu moro aqui. Exatamente, 3D é residente, não evil, mas good resident aqui do Bunker X, eu de vez em quando deixo ele pegar um sol lá fora. E falando em pessoas que iluminam o bunker... E que são bem-vindas. Exatamente, trouxemos aqui alguém que já era um convidado muito querido da Frequência X. Exatamente. O que era a Frequência X, 3D? A Frequência X era um podcast exclusivo do Spotify, que infelizmente tivemos o nosso recito de gravação, o nosso recito de investigação invadido pelos homens de preto. Exatamente. Implodimos o bunker antigo da Frequência X e aí reconstruímos o bunker, mas os nossos convidados evidentemente sobreviveram e ele está, como podem perceber, devidamente ensacado. Claro, porque é assim que tem que ser para a gente trazer as pessoas, as pessoas não podem saber a localização do novo bunker. Do novo bunker. Nunca se sabe, mas esse é apenas o primeiro protocolo de segurança para o nosso convidado, o querido Rafael, o advogado do ceticismo. Boa tarde, senhoras e senhores, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem vendo a gente. Sim. Muito bom tê-lo aqui conosco. Rafa, você, como percebeu, notou uma certa dose de paranoia. Sim. Já era uns paranoicos. Já era paranoico antes. Agora muito mais. Então, além de você não saber onde é a localização, nós vamos ter que fazer um teste rápido com você. Ah, é verdade. É muito rápido, tá? Esse aqui é o KD. O KD é o nosso conferidor de anomalias extraterrestres, não, disruptivas extraterrestres. Muito bem. São muitas. Não, as anomalias não são somente extraterrestres, elas são disruptivas. Disruptivas. E tenho dito. Então você, por favor, conecte esses dois, vamos fazer uma chupeta em você. Como faz isso em carro, você não é punk? Eu era teu fã pra caralho. Você era do movimento punk? Então, você escolhe onde você quer... Onde você quiser. Eita. Olha, o cara é bravo. Não faz isso não, faz isso não, isso vai doer. É porque eu sou macho. M, A, M, A, X, O, F, O, macho. Brabo. 3D, você pode, por favor, regular ali o KD? Isso vai doer. Fica paradinho, rapidinho. Aí, assim. Se ele pular, você... Eu puxo aqui debaixo, cara. Você pula debaixo. O desintegrador. Ei, Rafael! Ufa! Ainda bem, eu estava na dúvida se eu era, de fato, eu. Eu estava na dúvida se você ia aguentar esse tempo todo. Eu tenho me comportado de forma meio estranha, ultimamente. O negócio da orelha. O cara é brabo demais. É pesado, é pesado. Dá um barato. Não, mas estamos, então, todos seguros hoje. No entanto, as pessoas que se envolveram com esta lenda... É uma lenda multinarratívica, eu diria. Ó. Exatamente. Elas não estão seguras. Eu fiquei preocupado porque eu não trouxe nenhum tipo de proteção... Não patuar. Contra uma ogô. Minto, eu estou aqui com uma pulseirinha budista. Ela é budista? Que eu ganhei de presente aqui. Mas ela é budista porque você resolveu que ela é budista agora ou ela realmente... Ela é feita... Sem sacanagem. Ela é feita com cocôzinho do Buda. Ela é... Não, porque o Buda não fazia cocô. Ah, ela não fazia cocô. Depois que você atinge o Nirvana, não precisa mais. Ah, você não caga mais? Não. Kurt Cobain, então Kurt Cobain não cagava. Sim, isso é um lado positivo de ser um estrangeiro de rock and roll. Ele é um ignorante. Conta a lenda que, na metade do século XIX, um homem com antecedentes misteriosos teria chegado no Vale da Ribeira, entre os estados do Paraná e São Paulo, para trabalhar no garimpo de ouro. Acumulando uma quantia invejável, tanto de riqueza quanto a infâmia de um dos homens mais cruéis a existir, o fazendeiro teria sofrido uma morte dolorosa e purulenta, apenas para que a própria terra o rejeitasse, transformando-o no Corpo Seco. O tema de hoje, querido Afonso, querido Rafa, ele me lembra uma música de Fagner, que nunca foi escrita. Não lembra? Corpos secos. Corpos secos. Corpos secos. Entrelaçados. Jovens apaixonados. Não lembra? Caraca. Um beijo no Fagner aí. Caraca. Amigo do programa. Amigo do programa. Amigo do programa. Fagner é um grande fã de Bunker X. Sim, a gente está tentando chamá-lo para cá. Estamos? Ô, rapaz, eu estou. Eu adoro, sou fã do cara. Eu imaginei que aquela porta estaria sendo aberta para mim. Agora, não sou fã do protagonista da nossa história. Mas também é difícil, né? Porque parece que é um cidadão problemático, né? Não é um pacato cidadão. Não, de forma... Você não queria puxar uma música também? Também. Somar no Fagner. Mas olha só, o Corpo Seco, ele é uma lenda que algumas pessoas associam ao Brasil, mas como tudo do Brasil, a gente trouxe, né? Da África, da Europa, de outros países e tal. É, na verdade, assim, tem uma parte dos estudiosos da lenda que dizem que ela é oriunda de Portugal, de uma versão de uma lenda parecida de Portugal. O que é raro, hein? Paranormal Portugal, apesar de rimar, não tem muita coisa. É verdade, é verdade. Tem pouca coisa com... Mas também, ela também tem, não raízes, mas ela tem aparições na África de língua portuguesa, na África, nos países de língua portuguesa. O que é mais uma indicação, pra mim, meio óbvia, é que ela veio pelos portugueses, dos Açores, porque ela aparece na África e aparece no Brasil e aparece, na verdade, nas colônias... Todo lugar que os portugueses estiveram. A gente pode falar disso melhor mais pra frente, mas me parece que o Corpo Seco é uma variante do mito do Banshee, da Banshee. Da Banshee. Ah, do mito da Banshee. Cara, que maneiro. Olha, porque nas minhas pesquisas eu não vi isso não, mas achei legal. Então vamos situar primeiro. O Corpo Seco é o quê, 3D? Essa história, basicamente, conta a história, essa história é curta a história, de Miguel Antônio. Ok, tem nome de português. É, ele não tem sobrenome, tá? Ele era Miguel Antônio. Tipo eu, Afonso Lanú. Tô começando a me identificar com uma pessoa que eu não gosto. Olha aí. Não achei bacana isso, não, mas... Mas é importante ter empatia. Até pelas pessoas ruins. Hoje em dia é importante. Miguel Antônio, ele chegou na região do Vale da Ribeira, que fica ali entre São Paulo e Paraná, ele chegou para trabalhar no garimpo. Ah, como muitos. Como muitos chegaram nessa época no Brasil inteiro, mas nessa região específica. Tá falando de Brasil colonial. Isso, Brasil colônia, meados de 1800. Tá bom, ok. E aí, Miguel Antônio, não se sabe de onde veio, tá? Não se identificou. Era uma pessoa realmente misteriosa. Como muitos que chegavam no Brasil atrás de uma nova vida, né? Tinha a galera lá da Espanha, a galera que às vezes era até criminosa. É, isso aí. Os caras mandavam os piores. They're sending the worst. Eu gosto que o Trump, ele brota do nada no programa. É que as frases dele... Mas, enfim, num resumo rápido, Miguel Antônio chegou nesse local, no Vale da Ribeira. Ok. Nessa área de garimpo. E logo se mostrou uma pessoa muito cruel. Seja cruel com seus inimigos, com as pessoas com quem ele tinha problemas... Aí tá certo, tá certo. Ou até... Com os aliados de ocasião. Com os próprios amigos. Ele era reconhecido como um grande traidor das amizades. Ou seja... Ou seja, não era lá a flor que se cheia. Não, de forma alguma. Isso tudo por quê? Porque a história conta que Miguel Antônio, ele era um viciadinho em ouro e riquezas. Vamos chamar ele de viciadinho? Ah, como é que chama, Rafa? Aquela doença do ouro, dos anões? Febre do ouro. Febre do ouro. Febre do ouro. Ele tinha febre do ouro. Quanto mais eu tenho para contar, tanto mais eu adoro ele. Estamos falando dos anões de Senhor dos Anéis. Isso. Não é uma doença dos anões reais, não. É, não. Em particular, né? Da fantasia. Da fantasia, sim. E que o fato dele ter essa ganância toda por ouro fez ele não só cometer esses crimes, como ser uma pessoa que acumulou muita riqueza. Então, ao longo do tempo, ele acabou se tornando um grande fazendeiro e logo um dono de escravos, um senhor de escravos. Ok. Tá? Escravos, os quais ele botava para também garimpar para ele, para ele acumular e ir acumulando ainda mais riqueza. Um dado tempo, ele milagrosamente conseguiu casar, constituir família e ninguém sabe como. Com o poder do dinheiro aí, do ouro. É, mas era um cara muito ruim, então rolou uma comoção e uma surpresa. Se Hitler casou... É. Mas a pergunta é, Hitler casou antes de virar o Hitler? Não, foi depois. O Super Hitler? Foi depois. Foi depois. Então, a Von Braun... Eu tenho a impressão. Peraí, peraí, peraí. Ele casou duas vezes. Uma delas, eu acho, suicidou. Essa aí já sacou. E a segunda se suicidou-se com ele no bunker, quando ele já era... Suicidou-se, porque a gente sabe muito bem que eles fugiram para o Brasil. Exatamente. Vieram morar no Brasil. Vieram ser... Mas como é que era o nome da esposa do Hitler, gente? Que Deus a tenha. Mother May Brown. Eva Brown. A segunda Eva Brown. Eva Brown era Brown. Falei Von Braun era Brown. Mas eu posso estar completamente errado. Foram duas? Ou eu estou delirando? Fica aí para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Obviamente, eu não sou nenhum conhecedor da vida do Hitler. Comenta aí qual o agafe que a gente está cometendo agora, tá? Sim. Mas, enfim, dando continuidade. Você casou Mark e Hitler. Acabei de me dar conta. Vou pesquisar isso aqui. Não pode, não pode. Não pode mexer com nada celular aqui, Rafa. Não, não, está proibido. Não pode, não pode. Não, porque os homens de preto podem... Então eu vou ligar. Está, vai rolar uma hackeiragem. Uma hackeiragem no seu celular. Você está louco? Está louco. Hakeiragem aqui, não. Então, corpo seco, né? Corpo seco. Então, vamos lá. Desculpa. Miguel Antônio casou-se. Parabéns aí pro casal. Mas continuou sendo uma pessoa muito cruel. Cruel ao ponto da própria família abandoná-lo, inclusive, pra São Paulo. Ele não deixou a família levar nada além da roupa do corpo quando eles foram embora pra abandonar ele. Depois que a família foi embora e abandonou ele, aí que ele se tornou mal que nem um pica-pau, realmente. Sim, o cara fica um pouco amargurado. Ah, ele dá uma pirada mais do que ele já era. Então, uma pirada ainda pior. E aí ele começa a ser mais sádico. Sádico ao ponto de parte da lenda contar que ele pegava uma parte da fortuna dele pra enterrar em locais da propriedade dele. E o escravo que carregava esse lote que ele enterrava, em geral, era enterrado junto. Vivo. Vivo? Olha, eu não sei de vocês. Vivo por um tempo, né? Depois, obviamente, morto. Eu não sei de vocês, tá? Mas eu tô achando esse cara bem babaca. Por conta dessa crueldade dele, ele começou a ficar conhecido não só na cidade, mas entre os engenhos de escravos e tal. Claro. Da história, ia passando de escravo pra escravo. E ele ficou realmente muito popular. Infame, infame, infame. Obrigado, obrigado. Gostei. Muito bom. Ele começou a ficar infame na região toda, ao ponto também dele... De uma das lendas em relação a ele, que contam, é o dia do afogamento. Tem um nome pra isso. Sim. O dia do afogamento. Parece que... A crueldade dele era tamanha que ele pegou um barco, alegou que os escravos teriam que transportar o ouro pra dentro do barco dele, pra ele atravessar o barco pro outro lado do rio. Sim. E levar o ouro pro outro lado, mas, na verdade, eles carregaram o barco com sacos de areia, que ele já tinha posto alguns sacos de areia dentro do barco, botou famílias, criança, mulher, tudo, botou dentro desse barco, tacou o barco no rio, o barco afundou no meio, com ele no... A beirola lá. A beirola lá, rindo, dando gargalhada e tal. Mas esse filho da p*** é chato, hein? Tem aquela coisa que dizem que o louco não é louco só até ele queimar dinheiro. Ele tava... Não faz muito tempo que o cara parece louco. Pois é. Porque eu digo isso porque, lamentavelmente, o escravo era dinheiro, né? O escravo tinha valor. Era um bem móvel, ser movente, na verdade, de grande valor. Você matar os seus escravos... É horrível dizer isso, mas é verdade. Sim, é horrível. Volta a valer a norma que cancela e automaticamente em até 90 dias na Polícia Federal... Dizem que o Miguel, ele teria matado mais de 300 pessoas... Pois é, rapaz. Em vida. Que vamos falar no pós-vida dele. E aí, algumas pessoas dizem que ele está na lista de... Alguns dos maiores serial killers, né? Ele estaria, ele estaria... É, claramente, ele é um sociopata, assim, sem dúvida. Mas por que as mortes não foram nem investigadas e nem consolidadas como mortes em si? Justamente porque, infelizmente, os escravos, na época, eram tratados como bens. Então, a justiça não podia ir. O cara pode fazer o que quisesse. O cara... Olha só. Depende. Depende. Não era bem assim, não. Primeiro, vamos lá. A gente está falando de uma lenda. Uma lenda... Aqui tem alguns problemas nessa lenda. Primeiro, a gente não tem uma data para esses eventos. Normalmente, se ele tinha um nome, ele tinha um sobrenome e isso estava registrado em alguma igreja. Porque esse sujeito, se ele existiu, ele tinha já, naquela época, uma razoável chance de ter sido registrado. Principalmente se ele casou. Principalmente se ele tinha dinheiro e tinha terras. E principalmente se ele tinha escravos. E se o nome dele foi apagado da história? Ah, bom, aí já começa. Se ele era tão ruim... Se ele era tão ruim, Rafa. Que nem a igreja... A igreja tacou fogo. A igreja, às vezes, gosta de jogar fogo. Mas isso tem nessa história. Isso tem nessa história. Ah. Não, realmente. Você constata que muita documentação de lá para cá se perdeu, evidentemente. Mas é um bom ponto. É um ponto sétimo. Mas o fato dele ser um senhor de engenho, um suposto senhor de engenho, sem sobrenome, e sem uma linhagem, e sem nada do tipo, pô, muito pouco provável que ele seja uma pessoa de fato. Ah, não. Bom, já começou, né? Mas ele está aqui para isso. Ele é o advogado, afinal, do ceticismo. Está certo. Está certo. A gente trouxe para ele refutar. E outra coisa, polêmica. Você tinha questões em relação ao que você podia fazer com seus escravos. Exatamente. Você não podia simplesmente sair matando seus escravos sem dar merda. Não era porque eles eram seus escravos que o senhor tinha, principalmente no século XIX. Mas fato é que ele, se ele existiu de fato, a gente está investigando, ele era essa pessoa desagradável. Exatamente. Um psicopata, fazendeiro psicopata. Qual o seu psicopata favorito 3D? É o, pô, óbvio que é o Dexter. Ah, é? Eu pensei que você fosse falar da vida real. Não, na vida real não. Na vida real, um deles é maneiro. Ah, eu acho o Dahmer o mais sinistro. Ah, entendi. A minha pergunta é como você... Claro que não. Você acha que eu gosto do Jeffrey Dahmer. Eu entendi. Meu amigo, meu amigo Dahmer. Inclusive é uma ótima HQ. Cara, parada, leva pra casa então. É, leva pra casa. Não, não, estou falando assim, qual é o que mais fascina vocês que existiu? Vocês lembram de algum? O Jeffrey Dahmer é um que... Cara, não, não, nada em particular. Apesar de eu acabar ouvindo muito True Crime, não, cara. Eu não consigo dizer que tem um psicopata favorito. Ah, vocês não colecionam os álbuns de figurinhas? Assim, eu vi aquela série é a... Manhunter. É, isso. Eu vi, maravilhosa, tem vários ali, é incrível a série. Não vi a série do... Não é Manhunter, é Mindhunter. Mindhunter. O Manhunter é sobre o... Manhunter. Não, não, o Manhunt é Manhunt. É Manhunt, é, eu confundi também. É, Mindhunter e... Então... Mindhunter que vocês estão falando de... A série maravilhosa do cara lá do... Sobre o FBI criando o departamento de profiling de psicopata e tal. A Manhunt é sobre a caça ao Unabomber. Unabomber. Que é foda. É muito legal essa série. O mais impressionante que eu acho, apesar de eu achar que boa parte também dessas histórias é mentira, era o nosso psicopata brasileiro. Ah, o... Machadinho? Como é que é o nome dele? Não, como é que é o nome? Toninho, sempre Toninho, Joãozinho. Toninho Matador, não. Toninho Matador. Não é Toninho Matador, não é Toninho Matador. Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Pedrinho Matador tinha uma história bizarra. Tinha. O cara picava mesmo. O cara se algemado num camburão com um outro criminoso e quando o camburão chega no destino o outro cara tá morto porque ele esguelou o cara com as pernas. O cara lutar contra cinco malucos armados de faca e ele sobreviver, três morrerem, dois fugirem. Os porras assim... O cara era o John Wick dos psicopatas. Caraca, tá maluco. Agora, não tenho certeza também do que é verdade ou não na história dele. Me parece que pegaram algumas incongruências aí e principalmente depois que ele morreu, né? Sim. Aí eu acho que a galera se sentiu mais livre pra criticar ele. Pra fabricar e criticar. É, pois não. É, porque com ele vivo... Com ele vivo eu acho que a galera não tinha muito... Quem queria falar nada? Principalmente depois que puseram ele na rua, né? Na rua. Na rua e que ele virou... Claro, cara. E que ele virou podcaster. Isso, ele virou pra tuber. Pessoal, hoje às oito horas vai ter uma live aí. Segue ela lá. Depois vocês vão ficar sabendo qual que é a minha caminhada que eu vim pra Mugia. Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí e vamos que vamos. Até às oito horas. Deus a criar, eu a matar. Era a catchphrase do Miguelito. Assim como todo vilão, Thanos. É verdade. Thanos tinha o quê? Todas as coisas equilibradas como devem ser. Não é isso? Ele falava isso. Era uma balancinha, né? Uma balança humana. Humana não. Um açougueiro essencialmente do espaço. Um alienígena. Um açougueiro alienígena. Isso. Né? Alien Butcher. Alien Butcher. Mas aí o Miguelito tem várias histórias na verdade dele, né? Matou a mãe também, trancou a mãe em casa. Não é, pois é. Aí é o mais popular. Tô cansado desse cara. Tá inventando isso, Tainan. Não, não, não. Não, é. O cara matou a mãe. Presta atenção. Essa história da mãe, na verdade, é o que é comum entre todas as versões da história do Corpo Seco, tá? A minha mãe. Que ele, na verdade, foi negado por Deus e pelo diabo porque ele não só aprisionou a mãe, como torturou a mãe e matou a mãe. Isso é o ponto incomum de todos os lugares que a lenda é contada, seja na África, seja em Portugal ou seja aqui no Brasil, esse é o ponto incomum de todas essas histórias. É um elemento de Couch in Your Tale aí. Não bata na sua mão. Não bata na sua mão. É, é, é. Exatamente. E que acaba virando aquela história de quem bate na mãe, a mão seca. Olha aí, lembra? Lembra dessa história também? Então vamos logo para o ponto que você está puxando, que é o seguinte, ele finalmente morre. aparentemente viveu até os 115 anos. É, pois é. E a desculpa por Moisés por tanto tempo assim é porque a ganância dele e a maldade dele fizeram com que ele tinha uma gana por estar vivo e cuidar da própria... Se agarrava a matéria. É, exatamente. Né? E ele, segundo essa vertente da lenda, morreu de uma doença de pele que era purulenta, uma espécie de lepra, né? Que ninguém sabia, os médicos não sabiam que eram à época e ele veio a falecer e... Finalmente. Eu fico muito triste que eu não assistia dentro do filho da... Porra, tá cansado desse cara logo. Morreu, mas não foi o fim dele pelo visto. Não. E como você já fez ali o trailer, eu ia falar spoiler, mas foi uma espécie de preview, trailer. E aí ele foi negado pela terra, Rafael. Expulso das entranhas da terra de sua própria cova. Rafael é um grande poeta. É isso. A vida de morto-vivo, a existência de morto-vivo. Um morto-vivo ele será. O cancioneiro diz que o corpo dele foi roubado pelos escravos que amaldiçoaram ele. Isso também é uma coisa que é muito comum em várias das vertentes da lenda, que o corpo foi roubado pelos escravos e os escravos amaldiçoaram esse corpo. Roubaram seu corpo, levaram pro rio, né? Aí, lê de novo ele ali. Fagner, tô só dando as ideias aqui pro senhor. Eu chamo ele de senhor que eu respeito muito, faz. Mas, enfim, o que é mais popular ainda nessa vertente dessa lenda do que essa parte da maldição é que ele foi enterrado, tentou subir aos céus, como diz a Bíblia, mas Deus falou assim, aqui não, violão. Ele pegou o elevador, foi lá pra baixo, quando chegou lá o cramulhão pegou a lista dele e falou assim, o quê? Caraca. Bateu na mãe? Aqui não. Bateu na mãe? Aqui mamãe eu respeito. Aqui não. Até no inferno. Você vai, meu amigo, voltar é pra terra, pra viver em dor e agonia pro resto da sua vida. Foi rejeitado. Então ele é mais um desmorto do que um morto vivo. É isso. Eu gosto do termo... Eu gosto do desmorto também. Eu gosto do termo desmorto. É porque desmorto fica esquisito, né? Ele funciona em inglês, né? Que é um undead. Undead. Mas em português fica esquisito. Você acha? Eu acho, eu acho. Eu gosto pra caramba. Desmorto. Eu gosto de desmorto. Ele é tão excluído que nem morto vivo ele é. Ele é. Tem uma categoria... Só pra ele... O que acaba me lembrando essa lenda com a, por exemplo, a adaptação do Drácula de Bram Stoker faz um pouco disso, né? Ele, ao rejeitar Deus, o céu e... No caso ali, ele é mais abraçado pelo inferno e se torna um desmorto também. Mas é uma rejeição do pós-vida, né? Sim. Então, no caso... Ele mandou também um Constantini, né, o Miguel? Assim, ele... Lembra o Constantini? É, sim. Fazer o acordo dele com vários demônios enquanto os demônios discutiam e não resolviam com quem ele ficaria a alma e ele não ia poder morrer. É maravilhoso. Isso é. Excelente. Mas aí ele volta como o nome do programa diz... E aí ele reencarna no corpo putrefato dele. O próprio corpo dele. O próprio corpo dele. Tá? E aí ele... E aí sim, que é aí que começa, né? Ah, ele foi expulso da Terra, nem a Terra o quis. Exatamente. Né? Aí ele começa essa coisa e aí ele começa a vagar. E aí, meu amigo, é aí que começa a bagunça. Ok. Quando ele levanta, quando ele vai lá no tumba-laca-tumba lá, sacou? Tipo, quando o relógio bate às oito, que ele levanta do túmulo lá pra vagar, é aí que a história vira um carnaval. Porque, cara, cada lugar do Brasil, do mundo, tem uma vertente do que que é o corpo seco. Ok. O corpo seco, como lenda, ele não é uma lenda sobre um ente único. ele é uma lenda sobre uma categoria de entes que se formariam sobre as mesmas condições. Essas condições se tratam de pessoas cruéis que, eventualmente, ou agridem a mãe e ou também são amaldiçoadas. Sabe que cachorro também, quando agride, vira? Tem uma... Quando agride cachorro, eu acho que também vai. Cachorro é foda, né? Sacanagem. Gato, cachorro, eu acho que vale também. Tem uma em Portugal e que é bem mais engraçada até. Porque essa estava super engraçada. Não, não, é mais bizarra. Bem engraçada. É de um mendigo que recusa as esmolas que são dadas a ele pelos sacerdotes e ainda xinga os sacerdotes. E aí os sacerdotes amaldiçoam ele e ele, depois de morrer, vira um corpo seco. Ele vira um corpo seco também. Muito provavelmente. Em Portugal, era um mendigão. Pode crer. E aí? E aí ele vira um mendigo do corpo seco. Como já não bastasse o coitado? Já é rejeitado pela sociedade. Já era rejeitado pela sociedade. Mendigo, os sacerdotes, filhas da puta, ainda amaldiçoam o cara porque o cara não quis os esmolas. Além de pobre, ele tinha... Não, estava escrito esmola. Mas eu acho que não é esmola. Acho que é pior ainda. Ele não quer ajuda porque ele quer dinheiro. Ele não quer... Não, não, não. Já está rejeitando esse cara aí também. Já está querendo tratar mal o mendigo aí. Não rejeita o cara. Coitado. Não, não, não. É porque, na verdade, a história que eu li pode ter... Tem várias, é. Ele teria rejeitado o quê? Ele teria rejeitado ajuda dos sacerdotes. Ele falou assim, eu não quero a tua ajuda, eu quero dinheiro. E aí, o sacerdote diz, você quer? Então você não vai ter nada. Chega essa mão para lá. Não sei se você aí... E aí, ele virou um corpo seco. E aí, ele virou um corpo seco. Uma característica de entidades e não ser uma única entidade, como tentaram vender a história algumas vezes, também que era uma única entidade que aparecia em vários locais. gosto mais dessa vertente de que é uma característica. O corpo seco, você pode ter mil corpos secos. Aí é um problema. Problema? Que nada. Isso é um problema quando nos pegam. Que bacana, quando a gente gosta, claro, recomendar obras brasileiras. Sim. No caso, tem uma que eu achei bacaninha, que é aquela Cidade Invisível. Sim, é incrível, cara. Cidade Invisível é incrível. Assistam, ó. Assistam Cidade Invisível. É muito bacana. Ah, não curti não, cara. Não curti não. Rafa, não gostou. Você é muito dark, cara. Não curti não, cara. So dark. You're not from the DC Universe. Tinha que ser mais dark pra ele... Tinha que ser mais dark pra ele... Cara, assistam. Ele é muito bem feita, muito bem roteirizada. A história é maneira do início ao fim. Eu não assisti a segunda temporada ainda. Não comecei... Eu assisti só o primeiro episódio da segunda temporada. Aqui temos uma escala. Rafael não gostou muito, eu gostei mais ou menos. O 3D gostou mais. Mas por que eu trouxe o Cidade Invisível? Porque, pra quem não sabe, ela trata de folclore brasileiro, tal, não sei o quê. E aí tem... Um dos inimigos, se me lembro bem, é um corpo seco. É um corpo seco, é. É o cara lá, filho da mãe, que ele ressuscita porque ele era um... Mal. Justamente isso. Exatamente. Tanto que eu achava, antes da nossa pesquisa, que era uma parada brasileira. Tanto que tem uma história também... Sabe essas coleções da Turma da Mônica que eles reescrevem, assim, pra serem tipo graphic novels? Tem a do Astronauta, não sei o que tal. Tem uma que é do Papacapim. Ah, sim. Achei que fosse do Penadinho. E se me lembro também, o do Penadinho é bacana, a do Papacapim, se me lembro bem, também são corpos secos, no plural. Ah, legal. Também tem uma coisa dessa, deles se levantarem. E é legal você falar isso porque já deve ter uma galera que tá assistindo aqui falando assim, pô, mas o que vocês estão descrevendo aí é o Bradador. O Bradador. O que vocês estão descrevendo é o Iudo. É o Iudo, é o Iudo. É o Iudo. Então assim, ele tem milhões de nomes. Milhões é um pouco demais. Tá, tá. Centenas. Vamos de centenas? Vamos de dezenas. Dezenas de nomes. Quatro, talvez. E características diferentes. Porque em alguns lugares, ele, tipo, só assombrava, ele secava árvores. Sim. E tentava assombrar as pessoas que passavam na estrada pra pegar a força vital das pessoas. Aí que tá, corpo seco porque ele seca, né? As coisas. É, ele seca. Ele é um corpo seco. Ele é um corpo seco. Ele é um andé de seco. Me lembra também aquele filme que eu adoro o 3D fala mal pra caramba. Eu quero que você me ajude aqui. Qual, cara? Life Force. Ah, pô, esse filme é irado. Irado, cara. Ah, caraca, cara. Eu preciso... Pô, esse filme é irado. Grande interpretação daquela moça vampira, hein? Sim, linda demais. O figurino dessa moça é... Porra, o melhor figurino do filme. O figurino dela e dos homens bonitos também que tá todo mundo pelado no filme. Essa mulher era muito gata. Muito gata. Porra, era muito gata. Eu lembro até hoje o dia que eu peguei esse filme no VHS quando ela tinha, sei lá, seis anos e fui ver essa porra. Pois é. Mas... Fiquei impressionado com essa moça. Mas esse filme, ele tem uma coisa dos vampiros, eles... Quando eles estão sem sugar os outros, eles estão secos. Vai ficando seco. Os bonecos são secos e tal. Me lembra uma visão de um corpo seco. É. Aquela coisa empoerada. Mas eles não têm uma parada que um dos corpos secos tem que é ficar gritando. Por isso que é pra dar dor. É porque ele se lamenta. Ele se... O corpo seco, ele tem um elemento, assim... Ele tem um elemento de se lamentar da condição dele. Fala aí. Entendeu? Ele tá na merda. Então, assim, ele é um dead. E ele é consciente. Ao contrário do zumbi que só anda por aí, ele é consciente da sua situação merda. Então, ele se lamenta. Por isso que eu tô falando. Eu acho que tem um elemento comum com a Banshee. Se não necessariamente da mesma lenda, mas da mesma origem. Vamos explicar o que é Banshee. É um espírito. Isso é o quê? É norueguês a Banshee originalmente? Eu não sei qual é exatamente a origem. Bom, ela viaja muito. Mas o que ela faz? Ela é um espírito e normalmente é uma mulher. É um espírito berrador. Berrador. Não é só berrador, não. Tem as Banshees que fazem outras coisas. Ela basicamente vem te avisar que você vai morrer. Ela normalmente quando você vê a Banshee significa que f*** vai morrer. Ferrou. Mas assim, tem a característica da Banshee que grita, chora e se lamenta. Ela chega falando que você vai morrer! E tem a Banshee às vezes que faz outras coisas. Por exemplo, a Banshee, o cara passa e encontra ela na beira do rio lavando roupa. Roupas ensanguentadas. E quando ele olha, são as roupas dele próprio. Caraca! Tem um elemento aí. Maneiro, hein? Gostei. Mas essa parada da Banshee gritar, se lamentar e chorar é tipo como uma carpideira, né? Sim. É mais ou menos eu acho que tem esse elemento comum com o corpo seco que se lamenta também. Legal. Eu acho que faz sentido. Essa outra coisa aqui do unhudo, né? Por quê? Porque, cara, cabelo e as unhas não pararam de crescer mesmo. Não, não. Isso é lenda. Isso é lenda, mas a galera usa... É porque, na verdade, o cadáver desidrata. E aí a pele reculpa. Vamos explicar para as coisas. É bom, eu gosto de contextualizar para as pessoas. Existe há muito tempo essa ideia de que quando a gente era enterrado o cabelo e as unhas continuavam a crescer. Isso é mentira. Pois é. Por que as pessoas achavam isso antigamente? Porque quando exumavam os corpos parecia que a unha estava maior e o cabelo. Mas não era. Barba, barba, barba parecia mais proeminente. Por quê, Rafa? Por que era isso? Porque, na verdade, seu corpo vai perder água e ele desidratando vai deixar a marca das unhas mais proeminente. De repente, a barba que estava rente vai ficar parecendo barba por fazer. Sobe a cutícula aqui. Enfim. Eu, na verdade, até me questiono se esse efeito de fato acontece ou se ele próprio já não é uma lenda per si, entendeu? Já não é uma invenção per si. Mas a explicação seria de que o corpo desidrata e isso faria com que essas características se tornassem mais pronunciadas. Você reparou que ele usou per si? É linguagem de advogado. É verdade. Eu acho legal pra caramba. Eu também acho. Eu gosto. Só que ele não pode... Se ele não mandar um datavine em algum momento... Um datavine, né? Chegou o meu momento de brilhar. Hora do show! Na cidade de Ituiutaba tem uma serra funcionando chamada de A Serra do Corpo Seco! É dele. É, rapaz. Pague IPTU. E a melhor história vem de lá. Porque... Porque segundo a lenda local, o corpo de bombeiros achou o corpo seco, catou ele, jogou ele numa caverna lá na Serra do Corpo Seco e aí agora quando você vai passear lá na Serra do Corpo Seco você consegue ouvir os gritos na cabra. Acabou... Não tem açúcar dentro da caverna lá onde ele tá preso. Tá louco. Tem a Serra do Corpo Seco e o Ituiutaba. Se você é de Ituiutaba, comenta aí se você já escutou o Corpo Seco. O perigo é tu visitar a porra da caverna e o Ituiutaba acabar preso naquela merda pedindo ajuda e ninguém te ajudar porque acha que é a porra do espírito maligno travado lá dentro. Essa que é a merda, né? Socorro! Socorro! Socorro o car... Seu bicho filha da porra! É, eu fico pensando... Vai ficar preso aí! Esses bombeiros pra eles jogarem o corpo do... o corpo do Corpo Seco lá embaixo é... foi uma coisa meio Bin Laden, né? Tipo assim, onde é que a gente vai botar esse corpo profano? Não, não traremos para a América! Nunca! Joga no mar! Você é uma olorota... Galera, uma olorota do car... Mas eu acho... Tem uma coisa que eu acho interessante aí. A gente estava falando dessa questão da Serra do Corpo Seco é que existe uma série de historietas aí. Mas guarda, porque antes de contar essa história maravilhosa sabe o que eu quero fazer, Afonso Rolando? Pedir um like! Ele gosta de like! Eu quero pedir um like nesse vídeo agora. Se você ainda não... Cara, se você ainda não segue a gente, não segue o nosso canal, é uma ótima oportunidade, né? Tem muita gente que chega do nada no Bunker X porque o YouTube recomendou. E aí você gostou dos programas, ah, que bacana e tal. Além de você dar like, você faz a sua inscrição aqui, clica no sininho e aproveita e coloca o link aí do nosso programa no seu Telegram, no seu WhatsApp. Espalha para os amigos. Tem os cortes também, aproveita de abrir os cortes. Às vezes é mais fácil compartilhar o corte. É, porque ele faz o catch para chamar os amigos, compartilha o Google. Catch. Catch. E se você está no áudio, você tem a oportunidade de nos dar cinco estrelinhas, seja no Spotify, no Deezer, seja no Apple, seja onde você estiver, dá as cinco estrelinhas porque é super importante para a gente, já assina o canal porque, cara, é o que a gente precisa para que a palavra do Bunker X se espalhe Brasil afora e mundo afora, por que não, Afonso? faremos uma versão totalmente em inglês, estamos filmando já, inglês, árabe e francês. E corpo seco, linguagem do corpo seco. Linguagem do corpo seco. É isso aí. A gente estava falando aqui a respeito da questão das aparições, supostas, obviamente, mentirosas aparições do corpo seco. E aí? Ao redor do mundo lusófono, que é aparentemente onde ele concentra suas aparições. É o seguinte, cara, eu acho que é interessante perceber, principalmente nas aparições mais recentes em que várias pessoas relatam avistamento e aí você bota do que você quiser. Você pode trocar o corpo seco por alienígena, por vampiro, pelo que você quiser. Você tem que colocar um elemento aí que é a histeria coletiva. Entendi. Um velho jargão daqueles que duvidam do sobrenatural. Histeria coletiva, gases do pântano, luzes de Marte refletidas na água, do mar. Fogo de Santelmo. Fogo de Santelmo. Não, mas estou só. Histeria coletiva é uma coisa que acontece. É, acontece pra caralho. Muito bem registrada. E ela se apresenta normalmente, assim, cara, como uma manifestação de massa em determinadas regiões, normalmente regiões isoladas e tudo mais, ou nesses pequenos micro-universos assim de gente acumulada. Por exemplo, colégio. Em Portugal teve um caso famoso que era relativo a uma doença relacionada a uma novela que era Morangos com Açúcar. A novela mostrava uma doença no colégio. Era uma novela tipo Malhação. Tá. E aí mostrava lá uma doença. Só que em Portugal de Portugal Malhação é Fuzendo Força. Fuzendo Força. Só pra você, galera. É em Portugal do Português. Portugal de Português é Fuzendo Força. Ok. Aí mostravam lá um colégio e as crianças começavam a pegar a doença. E essa parada acabou se espalhando nos colégios de Portugal a porra de uma doença falsa que era a histeria coletiva das crianças. Sim. Você estava somatizando. É. Eu não lembro se foi na Índia ou na África teve também um caso até recente de crianças que não paravam de rir e aí passavam essa porra uma pra outra. Essa porra. Teve a história de crianças que não paravam de dançar. Então, assim, é natural que certas populações principalmente de caráter mais isolado e tal acabem vítimas desse tipo de situação maluca que é a histeria coletiva. Sim. É um pânico generalizado contagiante. Exatamente. Alguém viu? Eu vi também. No escuro, como ele falou. Às vezes as cidades que não tem muita iluminação. Às vezes não é necessariamente o horror. Às vezes não é necessariamente uma coisa horrível ou um medo ou alguma coisa. Às vezes é só uma maluquice mesmo, cara. Mas o medo é um motor muito comum para esse tipo de evento. Um evento que ficou bem registrado preto no branco de histeria coletiva que não tem como errar não tem nada de sobrenatural nele foi o evento lá da Guerra dos Mundos quando foi transmitida pelo rádio. Sim. Muita caixa d'água levou tiro de noite com a galera vendo aqueles tripods avançando na galera. É isso. E era só caixa d'água. Vamos lembrar isso aí, né? O radialista e também ele é diretor de cinema também, né? Não, você está confundindo. Ah, sim, sim, sim. Tá, tá. O Orson Welles. O Orson Welles. Isso. Ele leu o Guerra dos Mundos que é do H.G. Wells. H.G. Wells, exatamente. É parecido o nome. Ele leu durante o programa de rádio. Só que aí tinha um programa de humor que passava numa outra estação que ele acabava tipo um minutinho antes depois do programa do Orson Welles começar. E aí quando a galera mudou pro programa que o cara estava lendo Guerra dos Mundos pegou o bonde andando pegou o bonde andando e o cara estava lá tipo, atenção, atenção diz que os voadores são avistados acima de Washington tripés extraterrestres estão atacando com raios verdes não sei o que e aí a galera ouvindo o rádio ficou desesperado virou e saiu pras ruas exatamente eles acharam que era uma transmissão e realmente e essa história de dar tiro em caixa d'água isso aconteceu mesmo isso é real mas isso eu acho que é histeria coletiva acho que isso aí é uma pegadinha involuntária é assim que começa e quer ver um outro exemplo de histeria coletiva de alguém que morreu ali vai contar pros outros rapidinho o cara vira um corpo seco ninguém volta pela mesma trilha pra olhar ninguém acha o diabo do cadáver aí começa a espalhar começa a espalhar bicho, já era tu pega uma população ignorante que tá numa situação às vezes de tensão social isso espalha que nem cara, rastilho rastilho de pólvora sacou? é isso, cara pega uma situação interiorana eu gosto também dessa hipótese interiorana aqui no Brasil pega uma galera ribeirinha e tal muito religiosa muito religiosa muito crente pô, isso e às vezes tem um elemento subjacente de tensão social daquela região com alguma outra coisa e isso vem e cara, toma conta sim pode ser olha só, você que quer refutar ET de Varginha você que quer refutar o Rafael não, ele pegou no não, ele faz de sacanagem ele fala pra ficar olha aí, olha aí corta o microfone você que quer refutar o Rafael vai lá e tu e o tava na serra do corpo seco e grava o grito o grito só não cai lá dentro porque tu pode pedir ajuda, cara ninguém vai te tirar, cara não vai te tirar, cara não vai te tirar, cara não vai te tirar não vai te tirar não vai te tirar não vai te tirar não vai te tirar